e aí live deixa eu botar aqui share share e play? é pô, botar aqui x1s ei chama o joão pra ele ficar vindo ai de camarote então eu botei o ala vem lá e vem joão não quer chamar o cara pra ele ficar malote não pô, ficar fazendo o que? ver de camarote não há necessidade criar aqui vai deixa eu botar aqui é joão tu vai pra aula vai? acho que vai calma ah como é? ah vai tomar no cu velho só pega essas vidas fodidas eita dá pra alternar as tropas o alfag respondeu aqui também tem ó até essa eu tenho que? o alfag o alfag respondeu aqui também tem ó até essa eu tenho que? o que? o que? o x1 é meu e eu não sei o que tem tá ligado? é tipo isso ei galera eu vou dar uma saída rápida aqui olha minha live em joão beleza valeu joão joga demais ele jogou pra caramba na última jogou qual a sua impressão sobre essa música do estado? hã? qual a sua impressão sobre essa música? motivador eu to lhe dando uma chance eu to lhe dando uma chance aproveite ah vai se fuder véi meu eco ah vai se fuder pô na moa ó meu eco eu vou dar aquela porra véi meu deus ah caralho pior que eu gosto de jogar de eco se fode frost eu vou só parador de mongol véi claro véi se tira banho ah mano cara banho no eco ai o youtube derrubou minha live porque tem conteúdo autoral tá ligado? tipo isso segundo eu vou chegar no marzo a ele não ó eu vou conversar do seu avô ai se eu perceber que ta feio o bagulho ai a gente já ta com a pausa e ai a gente já para pra pensar mano eu não vou jogar de vau porque eu tenho muita preguiça de picar tu não tá ligado véi não cara pra que picar cara você pode jogar de vau que não vou pior que tá porque eu tenho um meu trabalho então eu vou jogar de vau que não eu vou jogar de vau que não eu vou jogar de leve aí véi de bench ó tá de bench não de leve não ah tá de alibi caralho eu tô fazendo uma parada engraçada aqui não lá do grande E aí, que vou levar, velho. Caraca! Tá ficando bem, velho? Caraca, tá aqui, velho! Ah, vai se fuder, velho, seu otário. Para de bonzar, mano. Oxi! Eu só fui, não, eu só fui, eu cumpri minha promessa. Não, mas foi cuzão. Eu vou me lembrar dessa, hein. Ô, velho, eu não fiz nada que eu fiz. Filho da puta, mano, o cara fica abandando, eu vou ter que DJ agora, safado. Não, mas relaxa, foi de boa. É o final da 3, pô, vai tomar no cu. Ah, eu buguei uma quando eu cheguei, que eu não sabia onde tu tava. Tu não ficou sem a primeira, é a segunda. Eu acho que também não, é na terceira, eu cheguei, né, cara. Eu, eu pinei gostoso ali. Eu pinei duas vezes, aliás, era pra ter te matado, eu pinei duas vezes. É, a primeira vez era pra ter te matado, só. Uma daquela da porta e na outra da pistola, eu pinei gostoso ali. Ah, a pistola deu, tipo, dois tiros, pô. Eu só sabia que ia pegar lá, então já vim pra parada, fica atrás do piloto do carro. Porra, põe aqui no... Mara pra ter te matado, eu dava pra te ver, né. Tá alto pra cara essa porra aqui, foda-se. Ah, tem dois comentários, eu não vou ver agora, velho. Porque ele já taca a música aqui, vai dar cabelo. O cara tá falando lá, dizendo, Bruno Lich. Não, é o Bell não, velho, eu acho. O cara tá puto, velho. Porra, eu não sei porque, velho, não moro. Porque ele queria jogar, sei lá, aí, como eu disse que ele era só 9-2, tá assim. Faz parte. Ah, mano, porra. É verdade, não posso, não posso fazer isso que tô fazendo, velho. Tá porra. O cara banha o app, já quer ver, cuidado, mas... Ah, tá aqui. Que... Que merda. Muito animado, velho, você passou só uma merda. Deixa eu me concentrar aqui. Ei, dá pra botar outra música não, porque a gente tá uma merda, velho. Ah, tá saturado mesmo. É porque tava auto-play aqui, velho. Deixa eu me acalmar aqui. Ah, saca. Deixa eu me acalmar aqui, sei lá. Só pegar uma pegada. Deixa eu entrar aqui pra jogar direito. Pega no... Pega nozinho aqui, velho. Eu vou botar aqui na live, velho. Vou ver o que o Jô tá dizendo. Padrão. Ah, não, não. Foi aqui que tá vendo, velho. Fui no choro, não. Foi ali que você tava chorando, velho. Padrão, se tem pega pra usar. Aí, viu? Aí, chora mais seu merda. Não tá nem jogando seu lixo. Oh, porra, meu. Hum, cadê? Porra, cadê essas músicas, velho? Não aparecem essas, porra. Saudades de música. Ah, é porque é na outra coisa que aparecem as músicas. Mano, eu quero inovar, velho. Foda se ganhar, foda. Eu quero ser uma parada louca, velho. Então faz. Isso. Caralho, olha essa porra, velho. Nossa, se eu te matar aqui, eu ia ser hilário. Meu Deus. Tenho medo pra caralho. vorra. Olha, a gente não holde não sei como é que... em que tu tá. Eu vou tomar uma bala. Vai estar de genga, velho. Sei lá. Não, velho. Tu não vai tomar uma bala. tá porra velho se é qual o novo slide aí mano não 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 manda da l8 vai que porra saber lá tá muito pra lá da principal é que a de 8 né acho que nem tudo acho que não choveu aqui o que o cara disse os outros comentários do férias botar aqui cadê lá e chefe aqui é bom que eu vejo e play daqui vai que eu não tava no pescoço eu também sou a verdade cara que ninguém quer jogar com ele não é que eu não queria jogar com ele né meu é porque né eu queria ver se consigo ganhar velho mano é sério eu não me lembrou de ver se eu eu não consigo lembrar a última vez que eu vou saber ou ser sincero se eu tivesse morrido não ia chorar não pareceu com o chão aproveita que tá na live tá ligado vai ter um choro pra caralho que brisa velho o que é isso olha aí gostava tá dando uma balinha com essa porra foi nada pô eu vou levar um trabalho e levar o que nem o cara tem que entender que tipo eu tá na vantagem psicológico e a cara começou ué meu foi desmoque não 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 é isso não parece parece que eu tô chorando não é que eu tô falando aqui eu não acho que eu não acredito eu não acredito quando eu vi que eu corro pelos irmãos que velho a empresa é realmente realmente uma balinha que tempo que você sabe pra casal e mamãe tá me cheio do saco nada a ver nada a ver que tô arregando arregando não me manifestar aí foda-se falo mesmo falo sabe da regra qual é a regra não é só na carga é eu eu quero quebrar a parede e aí e aí praga eu perdi esse x1 aqui tá ligado e é isso aí mano eu não vou ganhar essa porra é descargada velho velho eu tô péssimo velho hoje eu tô na bierda erou e aí derrei de novo caralho Cadê o tesão? Sei lá Eita porra véi É complicado, complicado Que olha que essa bagulha é aberta Trocation É esse trocation a longa distancia Mano se tu pega uma pista tu consegue me gerir, não vai ver se é triste Ei fraga, mas em honrar você eu não vou quitar D-X1 Que? Porra, quero quitar do X1 não porra Quero ganhar Tem que quitar bem logo véi Tô indo porra É porque eu te ouvi ali porra, eu vi teu porra Ah tá Ouvi até, tudo bem véi Ouvi é foda hein Eu ouvi, eu ouvi Cara que é What the fuck Eu ouvi tu coisa Não mas tu me ouviu lá na puta que pariu ou tu me ouvi tipo assim do lado? Ah acho que eu ouvi tu aqui perto Deve ser do lado quando eu fui lá pro ladinho da garagem É E Spot Porque porra, tudo isso da puta que pariu véi Caralho Ei, tu vai quebrar a garagem ou não? Não, não pretendo Ei, não quebra a carga não, na moral vai ser foda Não quebra ali cara, não quebra ali Não quebra ali O operador sei lá véi, meio aleatório Ai Ei frago, o objetivo era deixar o Gustavo bravo mas Não dá véi, o cara removeu meu eco mano Cara removeu, tá ligado? Sabe o que o bom é que os caras vão ficar sem operador pra banir Se fosse com o seu operador eu quero deixar de raiva Ai por, ele vai ser oficina o que? Ele vai ficar foda É você disse cara, você banha o que te da mais raiva, o que te da menos, deixa lá véi Oh porra, oh porra Ei, na moral, deixa eu botar a minha carga e depois tu começa a me parar, na moral Depois tu começa a me varar, quem disse que eu te varar? Não é, porque tu podia ficar pulsando mas deixa eu botar a minha carga É, eu pensei fazer isso mas não, não vou fazer isso Não, depois dá, ai não Não, não, não faria, porra, tá de brito Mentira bicho, mentira 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 Mente Ó o cara que embeita a sequar Depois dessa tu merece Gostou Gustavo no operador? Adorei Mano, eu vou, eu vou tentar uma bagulha que eu acho que eu vou morrer, mas foda, isso aqui tá no pra adversão Ah, beleza Peita para ver, peita para ver Na moral, ó, tu vai ver pô, tu vai ver como eu tô no pra adversão, tu vai ver Eu não tô não, hein Não, tipo, eu do que eu jogo essa pôr pra adversão, só começo a usar o meu quando eu penso, ó, tá perdido Vai ver, tu vai ver que eu tô Pelo menos não tá de mil Você vai dizer assim, ah, tá fácil Não, não diga que tá fácil, porque pô, eu jogo de Clash tem como não é fácil de jogar contra o meu Clash, né, mas enfim Porra, eu errei um pinte da Ash numa câmera, velho Ei, fraga, esse momento vai ser engraçado Ó, meu bom, vem cá Ai, papai Ah, não, sai Ah, vacilo, velho Toma, filho da puta Caralho, eu já tô puto, mano, não tem como, velho, é o modo que mais limita, pô Não tem como Eu vacilei muito, eu vacilei muito Não era pra ter dado a cara, não Vacilo, vacilo Tudo bem Ai, velho, muito bom Ei, não quebra as cargas, pô Não quebra ali, não quebra ali Quebra uma cara, pô Não, 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 mesmo que tu for de Blitz, eu não vou quebrar mais, porra Não, relaxa, não vou de Blitz, só não quebra a porra, não caga Não vou quebrar a cara, porra, eu nem escuto tu bota dessa porra, como é que vou quebrar uma marinha que eu não escuto Tá bom É porque eu escuto, eu e tal que eu escutei uma galera Pois é Se tu ouvir os dias, sei lá Só vai quebrar a termática, a termática brilha, faz o cara na cara que eu escuto Não, caralho Tudo bem É, não, eu sei que tu vai ver ele caralho Não, mas também só pode quebrar ele depois de botar, entendeu? Como é que tu vai quebrar carga termática às vezes de botar, porra? Tem como Ouvi, porra Ouvi Não, mas, tipo, pra tu ouvir ele tem que botar o bagulho, velho Não, quando ele estiver botando, eu quero dizer Ah Não quebra a minha carga, não, 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 não vou quebrar caralho Não, 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 mentira Tu tá de sacanagem comigo, velho Oh, 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 oh Oh, Gustavo, meu bom Oh, meu bom Oh, meu bom Oh, meu bom Oh, 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 oh Ah Oh, oh, oh Ah, trollee, Ah Não! Vamos lá! A gente está em um bom. A gente está em um bom. A gente está em um lugar e defuse. A gente está eliminando todos os fronteiros. Tchau. 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 Bruno vai tomar no teu cu meu. Não vai na moral vai se fuder porra vai tomar no teu cu caralho.